MÚSICA O seu Xará Moreira sabia que não podia cair, que amanhã a coisa ia ficar feia pra ele, hein? E o parente falou o quê? Eu não vou me complicar, ele aproveita, ó Vamos colocar ele na lateral, e na lateral ele vai brigar com o touro, ó E não solta, isso é garra e determinação, isso que faz um grande campeão E esse ano o Sebastião foi vice-campeão do Andeus Internacional de Barretos E fez bem na parte dele, aguardando nota 84-75 Rinaldo